Fala galerinha, vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês aqui O meu mobile, tá funcionando Eu usei a 6.4 da Da X-Team E eu já consegui fazer a viewport De trocas de classe O único problema que eu tô tendo é na hora de upar Na hora de dar trade E alguns probleminhas aí E eu quero passar também pras outras versões A X-Team já tinha feito Alguma parte já Aí eu só fiz mais a conexão com a API Mas bora lá né